A rocheteira do Brasil vai! Neném, oi, 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 oi No final vai dar neném Segura aí, segura aí, gato Segura aí, segura aí Chora! Você que anda pegando Uber demais Cuidado que no final dá neném, viu? Cuidado que no final dá neném, tá ouvindo, né? Ele vai de Uber, ela vai também Vai pra praia, vai pro shopping No final vai dar neném, neném Ele vai de Uber, ela vai também Vai pra praia, vai, vai, vai No final dá neném, neném, neném No final vai dar neném, neném, neném No final vai dar neném, neném Acho que você não entendeu, mãe, mãe Nem, neném, neném No final vai dar neném, neném No final vai dar neném, neném No final vai dar neném, vem comigo mais Trô, 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 trô Aqui ó, aqui ó Ele vai de Uber, ela vai também Vai pra praia, vai pro shopping No final ganha neném, neném Ele vai de Uber, ela vai também Vai pra praia, vai pro shopping No final ganha neném, neném, neném No final vai dar neném, 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 neném No final vai dar neném, 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 neném Vai no salio, na rodaria, no bebê, aí, Ricardo Vai, 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 vai RIPO, RIPO, RIPO Sua engana, BUNZI, BUNZI, BUNZI Banda Sala Sete Chora, chora Ai, ai, da neném, da neném Ai, ai, chora Dane, 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 d E que é isso, maestro? Su amiga, su amiga, su amiga, su amiga Oi, 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 oi Tô chegando pra fazer o bebê 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 Chora Banda Sala Sete Sala Sete Sala Sete Desgrama Quem conhece o Lobo Mau Sem Juízo aí? O Lobo Mau Sem Juízo sou eu, hein? É assim que eu canto pras gordinhas gostosas Olha aí Vem pra cá, gordinha Vem pra cá, gordinha Faz cara de mal Tu é o chapéuzinho e eu sou teu Lobo Mau Vem pra cá, gordinha Banda Sala Sete Tu é o chapéuzinho e eu sou teu mal Au, au, au Vai passar mal Au, au, au Vai passar mal Au, au, au Vai passar mal Segura, segura, segura Segura, segura, segura Aprendeu? Aprendeu, negoané É assim, ó Au, au, vai passar mal Au, au, au Eu sou teu Lobo Mau Eu sou teu Lobo Mau Au, au Vai passar mal Au, au Vem comigo, Ricardo Vem pra cá, gordinha Vem pra cá, gordinha Você é chapéuzinho E eu sou teu Lobo Mau Vem pra cá, gordinha Faz cara de mal Eu sou seu Lobo Mau 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 Au, au Vai passar mal Au, au, au Vem comigo, Ricardo Eu sou seu Lobo Mau Vem comigo, Ricardo Jornalé Banda Sala 7 Vou vir pra cá, gordinha Só faz cara de mau Você acha véuzinho Eu sou o lobo mau Não precisa fazer carinha de mau Porque o lobo mau vai passar por cima Vai passar mal Que que é isso, neném? Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Que que é isso, neném? Eu sou o lobo mau Não precisa fazer carinha de mau Vai passar mal Vai passar mal Swingo! Chora! 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 Sala Saga Sete Chora! 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 Ch Meu primo desceu de cueca pela escada E foi aquilo Ele desceu pela escada E as meninas ficaram sabe com quem? Ficou com meu primo Ficou com meu primo O desarmador é miserável O bicho é guerreiro Não libera nada O desarmador de bomba Tem algum desarmador de bomba aí? Desarmador de bomba 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 Ficou com meu primo, ficou com meu primo Ficou com meu primo, ficou com meu primo Olha o desarmador! Mais um solinho da putaria ficador Sala 7 Isso é banda Sala 7, viu? Oi, oi Oi, oi Vou cantar o sucesso aqui, ó Ela quer namorar Ela quer namorar Isso não é normal Normal do papo legal E o do papo legal E o do... Vai mais trupe na cima, ei É mal, é mal, é mal, é mal, é mal, é mal É mal, é mal, é mal, é mal, é mal Sou charrado e tchau É mal, é mal, é mal, é mal, é mal, é mal e tchau Segura, 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 segura Olha só, esse negócio de namorar, dá dor de cabeça viu O negócio é pegar a sarra e tchau O negócio é pegar a sarra e tchau Então vem aqui no sucesso Ela quer namorar, vou dar papo legal Ela quer namorar, isso não é normal Vou dar papo legal, vou dar papo legal Vou dar papo legal, vou dar papo legal É pau, é pau, é pau, é pau, é pau Joga no swing, joga no swing, joga no swing, vai Vem com a banda Sala 7 aqui, ó Sala 7, 7 Eita mãe, só tome essa rada e pau, pau Essa rada e pau, pau Sala 7, 7 Eita mãe, só tome essa rada e tchau Só tome essa rada e tchau É só pego essa rada e tchau Agora vou meter de maluco aqui, ó Vou meter de maluco, vai 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 Eu vou conversar aqui Se você chegou nela E ela virou a cara pra você Você mete de maluco E ela vai empreender Se você chegou nela Ela virou a cara pra você Você vai meter de maluco E ela vai aprender, vai, 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 vai Eu vou meter de maluco, vou meter de maluco Vou meter de maluco, vou meter de maluco Vou meter de maluco, vou meter de maluco Segurou, segurou, segurou E aí, psico, como é que tá, pai? Tô menina Ramonzinho Tá lindo Oh, putaria A putaria é gostosa A putaria é gostosa A putaria é gostosa, animais Oh, putaria É putaria É putaria Pua, pu, pu, pu É putaria Pua, pu, pu É putaria Pua, 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 uma pontaria Vai maestro Só pica a palma Pidip,idip,idipu Rapaz Vamos em Fá agora, filho Rapaz, todo dia lá em casa, é uma confusão Ela me pede, só que aqui vi tão Ô mulher danadinha, foi na feira da sazão Foi aquela confusão, a menina pegava o pepino E a outra com o caque na mão Eu fiquei muito confuso, foi aí que decidi E dessa vez só vai pepino Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar Vai levar, vai levar, vai levar Vai levar, é soca aqui, é soca aqui, é soca aqui É isso mãe, mãe, soca aqui, soca aqui É isso mãe, soca aqui, é soca aqui, é soca aqui Segurou, 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 segurou Essa fruta é viciosa, é melhor que a saída Essa fruta é viciosa, éero que a saída Tudo dia lá em casa, é soca aqui, soca aqui Show me show me show me show me Show me show me breaks Ai você é començoar Fui na feira da estação, foi aquela confusão A menina pegava o pepino, e a outra com caque na mão Eu fiquei muito confuso, foi que decidir Dessa vez não vai pepino, eu vou pegar Soca, 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 soca Soca aqui, soca, soca, e pua, soca aqui, soca, soca E aí Essa fruta é viciosa, é melhor que açaí Todo dia lá em casa, minha amiga é só cací Essa fruta é viciosa, é melhor que açaí Todo dia lá em casa, minha amiga é só cací Soca aqui Soca aqui Soca aqui Soca aqui Soca aqui Empurra Soca aqui Sacaque, Sacaque, Sacaque Não saiu do sucesso, vai, 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 vai Sala Sete Com você, Maestro Saca, Saca Sacaque 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 Sobrou Se entrar no avião, já foi Sala Sete 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 No Tinder, no Instagram, no Face, no WhatsApp Vito de pepeca, né? Ai, Ramon, foto de pepeca, né? Venha, venha! Dá, 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 dá sim Dá pra todo mundo e também vai dar pra vir Pra dá, 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 dá sim Ela dá pra todo mundo e também vai dar pra dar Dá, 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 dá da sim Dá, 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 dá da sim Segura baixinha o maestro Pode ficar cá Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não levo chifro porque eu sou solteiro Vai pra todo mundo e também vai dar pra mim Ela dá pra todo mundo e também vai dar pra mim Dá, 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 dá sim Ela dá pra todo mundo e também vai dar pra mim Dá, 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 dá sim Vem na cabeça, vem na cabeça, pra ensinar, pra ensinar, pra ensinar De ficar com quem quiser que eu leve o que tu existe Moleque solteiro não leva chifre Moleque solteiro não leva Tá no Tinder, no WhatsApp, no Face, no Instagram Selfie da Pepeca, né, caneca, né, de manhã Selfie da Pepeca, né, vem Vai, 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 também vai dar pra mim Ela dá pra todo mundo e também vai dar pra mim Ela dá pra todo mundo e também vai dar pra mim Ela dá pra todo mundo Eu balanço do sexo gostoso Banda Sala 7 Segura o batido, hein, maestro Agora eu lembrei de uma coisa Vou fazer um encaixe aqui O negócio é natural Quer dançar? Vai, 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 se não quer se joga Quer dançar? Tá? Se não quer se joga Quer dançar? Tá? Quem não quer? Tá? Quer dançar? Vai, 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 quem quiser dançar se joga Quer dançar? Vai, vai, quem quiser dançar se joga Quer dançar? Vai, vai, quem quiser dançar se joga Eu quero dançar, vai! Quem quiser, vim de refrão, vim de sucesso Vim de fenômeno, vambora, vambora! Dada, 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 dada Se! Ela dá pra todo mundo e também vai dar Dada, 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 se! Ela dá pra todo mundo e também vai dar Eu chamo o povo, Jeff Chamo o povo, Jeff Chamo o povo, Jeff Chama o povo, Jeve Chama o povo, Jeve Chama o povo, Jeve Suíga, maestra, mei Banda Sala 7 Sala 7 É no quadro, meu brother A casa caiu É no quadro, porra É no quadro, mano É no quadro, mano É no quadro, mano É no quadro, mano É na parede, não 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 É no quadro, porra E agora? Vai arrancar a tinta toda aí Vai arrancar tudo aí Vixe Maria Solta o coca Aviso o verão que vai chegar quente é nóis E o Fulho Brasileiro com essa bala laica Essa bala laica é sucesso Ai que delícia Vou embrasar hoje Vou embrasar amanhã Vou embrasar todo mundo Com essa bebida bala laica Vou embrasar hoje Vou embrasar amanhã Vou embrasar todo mundo Com a bebida bala laica Vai, vai Desce no chão com a bala laica Vai, vai Desce no chão com a bala laica Vai, vai Desce no chão com a bala laica Vai, vai Desce com a tal da balalaica Desce, danadinha, desce Eu sabia que essa balalaica era sucesso, Ricardo Moura Tu desce no chão com a balalaica Vai, vai, vai no chão com a balalaica Vai, vai com a tal da balalaica Vai, vai, desce no chão com a balalaica Vai, vai, desce com a tal da balalaica Vai, vai, desce no chão com a balalaica Vai, vai, eu botei desci, eu botei desci, eu botei desci Vai, desgrava! Vai, desce no chão com a balalaica Vai, vai, vai no chão com a balalaica Sucesso é Eita, sala 7, essa balalaica é confusão, viu? Desce no chão com a balalaica Vai, vai ladrona, desce Joga no solo e não dá sacanagem, vai Bala 7 Ave Maria Vou beber balalaica a noite toda Vou rebrazar hoje, vou rebrazar amanhã Vou brazar todo mundo pra beber da balalaica Vai, vai no chão com a balalaica Vai, vai com a tal da balalaica Vai, desce no chão com a balalaica Tá pra culpa aqui, canto mora É uma putaria, viu? Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem com a sala 7, ladrão É pra tocar no paredão, viu? Botazinha de tanga E a peninha na cabeça Bota a peninha na cabeça Solta pra cá Oh, avisa o verão que vai chegar quente é nóis Bebe, bebe, balalaica com cala fé Ela bebe cala 13 Ela bebe calalaica 欸 Ela bebe calalaica Ela bebe balalaica Não para, não para, novinha E escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Cê tá sentando calcanhar Cê tá sentando calcanhar Cê tá sentando calcanhar Vem comigo ladona Ela bebe balalaica, ela bebe catuaba Ela fica oriçada, não para, não para, novinha, não para Ela bebe catuaba, ela fica oriçada Ela bebe balalaica, ela não para, não fica na Escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Senta, senta no calcanhar Senta, senta no calcanhar Senta, senta no calcanhar Senta, senta no calcanhar Que ritmo cachorrado é esse, Ricardo Noura? Ei! Pessoal acerte, ladrão Ei! O arrofunk do virão Ela bebe catuaba, ela fica oriçada Ela bebe balalaica, não para, não para, novinha, não para Ela bebe catuaba, ela fica oriçada Ela bebe balalaica, novinha, não para, não para Escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Senta, senta no calcanhar Senta, senta, senta Senta, senta no calcanhar Senta, senta no calcanhar Senta, senta ladrona, vai Senta ladrona Senta, senta ladrona, vai Senta, senta, senta Senta no calcanhar A mãe dela quer que ela vá estudar Mas eu sou dona, eu só fico na rua Joga pro baile, só pensa em dançar E tá aqui, mina é maluca Quando a gente chega no baile, bota a Tic lá pra ela Ela faz o que ladrona? S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão S, Tic lá pra ela, ela bate o bumbum no chão Que batida gostosa é essa, bumbum? Ai, solta cá Tu quer pinga, mãe? Então toma pinga quente Tu quer pinga quente? Tu quer pinga quente? Tu quer pinga quente? Tu quer pinga quente? Vem pegar, mãe Solta pra cá Oh, avisa o verão que vai chegar quente é nóis Tô facinho, tô facinho, facinho, facinho Tô facinho também, viu ladrona Vem novinha, que hoje eu tô facinho 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 Que, você quer, toma, que, você quer, toma, que... Toma, quer, 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 toma, toma, quer, toma, quer, toma, toma, quer, toma, 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 quer, toma, 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 Toma que Toma que Toma que Toma, 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 toma Oi! Tu pediu de vê-la? Tu pediu de vê-la? É sala 7 ladrão Ê, chegou o menino da roça É banda sala 7 viu Falou meu parceiro Dong Boy Vamos falar os cavalos, essa é pipoco Eu não sei como a gente estourou não viu Só sei que a gente estourou Vai, 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 vai A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As menina tá descendo e os cabra tudo olhando Tá tocando, as menina tá descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Sua bote irá de couro e a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minhas tão tudo no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Logo no salinho do boiadeiro Vai, 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 vai É banda sala 7, viu? É todo mundo montado Pra descer e curtir o som A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As menina tão descendo, os cabra tudo olhando A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As mina tá descendo, os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo Vai, 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 vai Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce, desce, desce meu Com sua botina de couro e a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tão no chão Desce, desce, desce do chapéu Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce, 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 desce Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Joga baixinho, segura baixinho, Ricardo Moura Isso é o que, rapaz? É piga, é? Vai, vai, me dê um aqui, velho Traz aí Eita, que a mulher bonita demais descendo esses cavalos pra descer até o chão Esse paredão tá batendo, hein? Assim, ó Chora na cabeça, vai! Eu disse, desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Desce do cavalo, desce, desce, meu irmão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Joga o soninho aí, Ricardo Moura! Isso é banda, sala 7 Prepara-se, cavalo, que o paredão tá ligado É boiada, banda sala 7 Desce do cavalo pra curtir o paredão A CIDADE NO BRASIL